Estou feliz em ter perdido para você. Foi mais ou menos assim. Estou feliz em estar do outro lado na sua milésima vitória. Essa foi a frase de Kasper Rudd ao cumprimentar Djokovic na semifinal de Roma. Djokovic venceu o Kasper Rudd de 2 a 0, 6-4, 6-3. Jogo muito bom de tênis, mas vitória histórica. Vitória que fazia de Djokovic o vencedor de mil partidas na ATP. Então, é um feito interessante, um feito histórico, um feito até muito difícil de se alcançar. Poucos chegam nesse número aí. E aí, o canal Tênis Invocado vem aqui desejar a Djokovic os parabéns oficialmente e dizer que, logicamente, acompanharemos a final amanhã de Roma com Tissipas e que será um jogaço de tênis. Tissipas vem em uma ascensão, Djokovic continua com essa garra toda de vencedor e vai ser um final muito interessante. Mil partidas para Djokovic venceu a semifinal e está na final de Roma. Valeu, galera! E amanhã teremos mais notícias para vocês!